Oi pessoal, hoje eu trouxe pra vocês mais um passo a passo de lembrancinha, porque eu vi que vocês gostam bastante desse tipo de vídeo. Então hoje eu trouxe uma lembrancinha natalina, dois modelinhos de porta-bombom, esse aqui do bonequinho de neve que é super fofo, né gente? E esse aqui da arvorezinha de Natal. E eu vou trazer também três formas de utilizar esse porta-bombom. Uma seria como o porta-bombom mesmo, como uma lembrancinha pra enfeitar a mesa de Natal, enfim. Outra forma seria utilizar como porta-guardanapo e ainda pra enfeitar nossa árvore de Natal. Então continua no vídeo que lá eu vou ensinar as três formas de utilizar essa lembrancinha super fofa. E não esquece de já deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal pra me ajudar na divulgação. E não esquece de me seguir no Instagram que por lá eu aviso de todos os vídeos novos, tá bom? Então, bora pro tutorial? Pra começar então o nosso boneco de neve, a gente vai precisar do molde, que eu vou deixar aqui na descrição com todas as medidas prontinho pra imprimir. E cores variadas de EVA. Da sua preferência, tá bom? Eu gosto de começar então transferindo o nosso molde para o EVA com a ajuda de um palito, pois assim o acabamento fica melhor do que se você utilizar uma caneta ou um lápis. Daí fica essa marquinha assim bem suave, ó. Aí você vai recortar a nossa peça do nosso molde. E vai ficar assim. Aí falta cortar aquele vazado do meio. E eu gosto de dar um picote assim com a tesoura. E depois eu vou cortando o círculo com bastante cuidado. Desse jeitinho aí, ó. E a nossa peça vai ficar assim. E o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso com todas as pecinhas do nosso molde. E depois de recortar tudo, a gente vai ter essas pecinhas aí, ó. Pra começar então, a gente vai começar com essa peça aí. Eu já forrei a mesa porque a gente vai utilizar cola agora. E a gente vai fazer o seguinte. Eu tô utilizando cola instantânea, mas pode ser a cola da sua preferência. A gente vai colocar um pinguinho de cola aí em cima, ó. E vai fechar essa parte do nosso porta-bombom. E vai ficar desse jeitinho, ó. Depois a gente vai pegar o círculo, que é a cabeça do nosso boneco de neve. E vai colocar um pinguinho de cola aí na parte de cima. Aí você vai medir bem centralizadinho onde você quer que a cabeça do boneco de neve fique. E é só colar. E vai ficar assim. O próximo passo então, é colar o chapéu ou a touca do nosso boneco de neve, né. Aí vocês vão pegar essa parte aí, vão medir onde vocês querem que a touca fique. E depois é só colar. E depois de colado vai ficar assim. Aí a gente vai pegar a outra peça, que vai ser o acabamento desse nosso gorro do boneco de neve. E vai colar ali na parte de baixo, ó. E daí vai ficar desse jeitinho. Depois a gente vai pegar então, aquele círculozinho menor, que vai ser o pompom do nosso gorro. Aí vocês vão passar um pinguinho de cola ali na parte de cima do gorro. E é só colar o pompomzinho. E olha só que fofura o nosso boneco de neve já pegando forma. Depois a gente vai colocar o cachecol do nosso boneco de neve, ó. A gente vai passar a cola ali nessa partezinha do meio. E é só colocar essa primeira parte do nosso cachecol. E vai ficar assim. Depois vocês vão pegar a segunda parte do cachecol. Vão medir bem direitinho ali no meio. E é só colar desse jeitinho. Vai parecer que o cachecol tá dobradinho. Olha só que fofo, gente. Um amor, né? Então o próximo passo é fazer um rostinho pro nosso boneco de neve. Daí vocês podem utilizar caneta. Eu vou tá utilizando o próprio EVA. Mas vocês vão fazer do gosto de vocês. Tem até uns olhinhos que a gente compra em loja de artesanato que já vem pronto, gente. São bem fofinhos. Aí vai ficar ao critério de vocês. Antes de colarem o rostinho, vocês coloquem assim por cima pra ver a posição que vocês querem que fique. Os olhinhos e o nariz do nosso boneco de neve, tá gente? Depois de observar a posição, é só colar. Tchau. 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 só que fofura. Depois eu vou vir com um corretivo branco de caneta, gente, e vou fazer um brilhinho nos olhinhos do nosso boneco de neve pra ele ficar ainda mais fofo. É só dar um pinguinho ali na parte de baixo do olhinho do nosso boneco de neve. E ele vai ficar assim, gente, olha só que fofura. Fica um amor, né, gente? Coisinha mais linda. E olha só com o bombonzinho que amor que ele fica. Eu amei, e vocês? E agora a gente vai pro nosso segundo tutorial, que é da árvore de Natal. E a gente vai precisar novamente do nosso molde, que eu vou deixar aqui na descrição, e de cores variadas de EVA. Vou começar novamente também passando o nosso molde para o EVA com a ajuda de um palito. E depois é só cortar, tá bom, gente? E vai ficar assim. É a mesma coisa pra cortar aquele coraçãozinho de dentro da nossa árvore. É só dar um picote no meio e ir cortando com bastante cuidado. E vai ficar desse jeitinho. E vocês vão recortar, então, todas as partes do nosso molde. Troquei aí a cor do EVA pra ficar mais visual pra vocês. E ficou desse jeitinho. Todas as pecinhas do nosso molde, ó. Os coraçãozinhos eu fiz vários de duas cores diferentes. Vermelho e branco. E a estrelinha do nosso árvore. Aí a gente vai precisar, então, a gente vai pegar a primeira parte grande aí, a nossa árvore em si. Vamos colocar um pinguinho de cola na parte superior da árvore. E vamos juntar ponta com ponta, desse jeitinho. E vai ficar assim. Depois a gente vai pegar essas duas partezinhas aí, ó. Essa parte trabalhada que está em branco. Vamos passar cola bem no meio dela. E depois vamos vir com esse círculo e vamos colar aí em cima. Essa vai ser a base da nossa árvore, tá, gente? E vai ficar assim. Depois a gente já vem passando cola no meio desse círculo. E é só pegar a nossa árvore e colocar bem centralizadinha no meio e só colar. E vai ficar assim, gente, olha. Depois vocês vão colocar um pinguinho de cola na parte superior da nossa árvore. E é só colar a estrela. E vai ficar assim, nossa árvore já tomando forma. Depois eu vou vir com os coraçõezinhos que a gente recortou lá no início, com cores diferentes. E é só colar. E vai ficar assim a nossa árvore. Não ficou um amor, gente? E super fácil, né? Lembrando que vocês podem fazer os corações das cores que vocês preferirem. E podem até inovar fazendo bolinhas, enfim. E vai ficar desse jeitinho com o bombom. Não é um amor? Lindinho, né, gente? Então vocês podem utilizar de três formas esse porta-bombom. Primeira opção é como um porta-bombom mesmo. Pra enfeitar a nossa mesa de Natal. E vai ficar linda. Olha só que fofura. Um amor, né, gente? E a gente pode estar utilizando também o nosso porta-bombom como um porta-guardanapo. Olha que fofura, gente. Sério, muito lindinho, né? Que tal esse porta-guardanapo pra ceia ou almoço de Natal? Uma fofura. Eu amei. A terceira opção, então, seria utilizar como um enfeite de Natal. Só colocar uma fitinha de cetim em cima e prender desse jeito. Pra quem tem criança em casa, essa é uma ideia super legal, não é? Olha só que amor que fica. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Se inscreve no canal pra me ajudar na divulgação. E me segue no Instagram, que por lá eu aviso de todos os vídeos novos. Muito obrigada por assistir. Beijinho e se cuidem! Beijinho e se inscreve no canal.